E fala galera, tá começando aqui mais um vídeo do nosso canal Nerdista e Sem Limites, eu sou o Bruna Canadim E galera, hoje nós vamos falar de anime, nós vamos falar de Netflix, nós vamos falar de Eden Zero e Xamã King galera Porque finalmente foram reveladas as datas de lançamento, as datas de estreia destes dois animes para o catálogo da Netflix Eu já tinha feito vídeos aqui no canal galera, comentando sobre o anúncio do Eden Zero e do reboot do Xamã King para a Netflix A Netflix conseguiu ali por direito para colocar no seu catálogo os dois animes, mas a gente não tinha data de estreia ainda A gente ficou esperando e finalmente durante agora, essa semana, durante a Geeked Week, ali o evento da Netflix Eles confirmaram ambos, Eden Zero e Xamã King para agosto, então estreia agosto agora, 2021, ambos os animes Então uma ótima notícia aí para a galera, a galera estava esperando chegar aí ambos na Netflix Atualmente eles estão sendo transmitidos ali no Japão, na televisão no Japão, aquele formato semanal tradicional de TV E em breve devem chegar, vão chegar aí na Netflix, para a nossa alegria E com a possibilidade de dublagem, hein, parece que vai ter dublado Eu não tenho 100% de certeza, mas já está até bem encaminhado para que esteja realmente dublagem em PT-BR Português Brasil Mas galera, vai estar na tela aí as notícias, primeiramente do Eden Zero Vamos lá, as notícias aqui vindas diretamente do site Anime TV, site que a gente usa bastante aqui no canal Como fonte das notícias de animes, desenhos animados e mais aqui no canal Eu vou ler aqui para vocês e já já comento mais, hein Eden Zero, Netflix divulga novo trailer e data de estreia A Netflix divulgou durante o evento Geeked Week Um novo trailer da adaptação para anime do mangá Eden Zero Do autor Hiromashima, o criador de Fairy Tail E aproveitou para revelar a data de estreia da série em seu catálogo Confira o vídeo Aí tem ali o Twitter, oficial ali do Netflix Geeked, né A aventura começa Prepare-se para o trailer da adaptação da fantasia espacial legendária Eden Zero agora Disponível globalmente no dia 26 de agosto Hashtag Geeked Week Produzido pelo estúdio JC Staff Eden Zero estreia mundialmente na Netflix dia 26 de agosto Com opção de dublagem e legendas em português O mangá é publicado no Brasil pela editora JBC Então vai ser no final de agosto o Eden Zero Então muito bom, muito bom mesmo E a gente tem aqui, também no Anime TV A notícia do Xamã King Que foram anunciados aí juntos, né Vamos lá aqui Xamã King, novo anime estreia em agosto na Netflix Durante a Geeked Week A Netflix anunciou que o novo anime de Xamã King Chegará ao catálogo da plataforma em 9 de agosto Com o anúncio também foi divulgado uma nova prévia Quem irá suceder e ganhar o poder de alterar o mundo? Xamã King estreia na Netflix 9 de agosto aí, segundo o tweet oficial A nova série foi lançada em abril na TV japonesa Sob produção do estúdio Breach Mesmo de estúdio, mesmo de Yu-Gi-Oh! 7, né Na Netflix, Xamã King encontrará, além de legendas, com dublagem em português Eu ainda não tô certo se vai ter mesmo dublagem Porque já tá disponível na Netflix, ali na plataforma Netflix As páginas ali reservadas pro Eden Zero e pro Xamã King Ambas sem o pôster ali, sem trailer, com poucas informações Só tá ali o slot guardado Então vai tá até na tela aí Mas enfim, é isso Mas parece que vai ter mesmo dublagem em português aí com o lançamento Mas o que eu acho sobre isso, galera? Vamos lá Muito bom, muito bom Chega até antes do que eu pensava, né Eu achei ali que chegaria mais pra frente, sei lá Setembro, outubro, último trimestre do ano Mas não, não, vai chegar em agosto Então tá pertinho aí, dois meses, né Pra estrear Eden Zero aí é um anime inédito Ele é baseado aí no novo mangá do Hiromashima Eu tô gostando muito, muito mesmo Tô realmente gostando aí do Eden Zero E o Xamã King reboot Eu já vi o Xamã King ali de 2004 Mas esse reboot tá bem legal Tá bem legal mesmo Então merecia, porque como eu sempre falo aqui, né Nos vídeos do Xamã King O Xamã King, o anime clássico O anime de 2004 não tinha final Então esse reboot é algo muito bem-vindo e muito necessário Então tá aí A Netflix, ela tem aí investido muito em animes ultimamente, né Então a gente tá fazendo vários vídeos aqui no canal sobre isso Falamos ali do Jornadas Pokémon Ali do Jojo's Bizarre Adventure Do Sailor Moon Eternal Do Samurai X, o final que tá chegando agora A gente vai ficar ligado aí pra quando anunciarem A data do Samurai X à origem, né O quinto filme Então fez ali os anúncios de Gundam Quatro filmes de Gundam chegando na Netflix, né Mobile Suit Gundam E também ela anunciou hoje A estreia ali do Mobile Suit Gundam Hathaway, cara O filme que estreou hoje no Japão, dia 11 E a Netflix já conseguiu ali os direitos pra transmitir Eu vou fazer um vídeo separado só pra isso Então a Netflix tá de parabéns aí com esse engajamento dela Com o investimento dela em animes e em animações japonesas, né Então muito bom Muito bom mesmo E isso também, eu queria falar Só vou falar mais sobre isso no vídeo do Gundam Mas tá diminuindo aí esse intervalo de tempo Entre o lançamento de um filme E o lançamento dele no stream, né Então os filmes agora tão chegando no cinema, né E deve diminuir mais esse intervalo Então vai demorar ali 45 dias E deve até diminuir mais Deve ser 30 dias Então o Gundam Hathaway chegou muito rápido E o Eden Zero e o Shaman King, né Estão passando atualmente no Japão Então ainda tá rolando ali as temporadas Eu acho que ambos vão ter 25 episódios Então eu não sei se eles já chegam ali Completos na Netflix, tem que ver Mas de toda forma, galera, é isso Eu vou estar de olho aqui Nesses lançamentos Quando sair a confirmação definitiva Se vai ter dublagem ou não Eu vou fazer um outro vídeo aqui no canal Pra falar do Eden Zero e do Shaman King Por enquanto não tá 100% confirmado Que tem dublagem Mas provavelmente vai ter Vão estar observando aqui Mas é isso E vocês, galera? Deixa nos comentários aí O que vocês acharam das notícias Vocês estavam no hype aí Do Eden Zero e do Shaman King Chegarem na Netflix Com possibilidade de dublagem, né Então diz aí o que vocês acharam Da notícia E é em agosto, né O Shaman King 9 de agosto E o Eden Zero 26 de agosto Então em agosto também Vamos ter muitos lançamentos aí De animes na Netflix Muito bom É isso, galera Deixa o like no vídeo Se inscreva no canal Quem ainda não é inscrito E continue nos acompanhando aqui Para mais vídeos do futuro Sobre Eden Zero Shaman King Anime Shonen Netflix Crunchyroll Muito mais Aqui no nosso canal Nerdista e Seu Limite E falou, galera